Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, guys. Tô hoje mais um dia aqui no YouTube, mano. Tô hoje aqui com o Gui da Way, Gui. Salve, galera! E galera, é o seguinte, mano. Eu era pra ter gravado esse vídeo 3 dias atrás, só que eu não consegui encontrar o Gui aí, mano. Ele tava com... se resolvendo algumas coisas pessoais aí. E hoje ele tá aí. E o seguinte, o sorteio da Shadow, eu falei pra vocês, ele foi alterado, cara. Por que que foi alterado? Porque não bateu um bom resultado e eu podia ter cancelado aí junto com o Gui, mas eu preferi, eu fui lá, tirei uma faquinha de mil reais mais caro aí pra gente. O Gui deu mil reais, então eu dei mais novecentos e pouquinho, quase mil, né? E a gente completou um sorteio de uma faca de dois mil reais aí. Qual que é a meta? Simplesmente o canal do Gui bater mil inscritos e o meu canal aqui que tá com quatrocentos chegar também perto ali dos mil. Mas o importante é o canal do Gui bater os mil, beleza? O meu se não chegar não tem importância, mas pela lógica vai chegar junto, né, Gui? Vai chegar, então. Porque tem que se inscrever nos dois. E, mano, bem simples, é só você se inscrever no canal do Gui e se inscrever no meu aqui. Pode chamar seu primo, sua tia, sua mãe, seu pai, sua avó, o cachorro, todo mundo pra se inscrever aí. Cada pessoa que você chamar, você faz um formulário e é mais uma chance de você ganhar, cara. Ou seja, tivemos 100 formulários até agora e vamos ver aqui, ó. 100 formulários nós tivemos, certo? E tem pouca gente que convidou, cara. Só teve ali o Henrique que eu sei que convidou bastante gente. E você pode convidar quantas pessoas eu quiser, cara. Tivemos 103 formulários. E, mano, é uma faca de dois, tô aqui mil reais. Essa cara é um beat, fio de teste, com float 0,16, float baixíssimo, cara. Totalmente de graça pra você. Tudo que você tem que fazer é se inscrever no meu canal. Se inscrever no canal do Gui aqui, né, que é o principal canal do Gui aqui. Pra ele bater os mil inscritos. Se inscrever no meu canal secundário aqui. Se tá inscrito no meu canal principal, né, que você tá vendo esse vídeo, provavelmente você já tá inscrito. Se não tá, deixa a inscrição aí. E lembrando, ativem o sininho também, beleza? Ativem o sininho aqui, cara. E, cara, é basicamente isso. Nada demais, só isso pra você participar. Lembrando, você quer ganhar mais chances. Cada pessoa que você convidar, você vai tirar uma print e vai ter certeza que essa pessoa participou do sorteio aí. Você ganha uma chance extra. Se você convidar 100 pessoas aí de um grupo, sei lá, você ganha 100 chances extra de ir do sorteio, beleza? E lembrando também, se você fizer o Gui, ele tem uma loja de skins, né, Gui? Se você fizer uma compra aqui na loja do Gui, A cada 10 reais que você comprar, você ganha mais uma chance. Eu sei, se você comprar uma faca aqui de... Vamos dizer que você comprou uma faca de 400 reais aqui. Você vai ganhar 447 chances a mais do sorteio, entendeu? Então, cara, se você gosta de comprar skins, você comprar aqui uma outfit de 40 reais, você ganha 4 chances a mais, entendeu? Então, cara, é muito mais chance de você tá ganhando também essa facinha de 2 mil reais. E aí, se você comprar uma faca com uma skin de 40 reais, de 30 reais, e faz aqui, você tem 5 chances aqui com as coisas aqui. Você não tem que convidar ninguém. E você ganha uma faca com 2 mil reais totalmente de graça, cara. Muito top, mano. E aí, basicamente isso, cara. Alguma coisa pra dizer, Gui? Não, só que agradeço a todos, né? E vamos bater essa meta. A gente não vai colocar a data, né, Pandão? Exatamente. Assim que bater, então, quanto antes bater essa meta aí do meu canal e o canal secundário do Pandão, vocês vão ter esse lindo sorteio que nada, nada, né? É uma carambite, galera. É uma carambite. A gente mudou de uma channel com uma carambite de 2 pau, velho. 2 pau. Você vende essa carambite pra uma loja aí, tipo, 60%, 70%? Você vende essa carambite aí? Até a loja do Gui, ele compra a skin, você conversa com ele aí, né, Gui? A gente compra também. É. Ou, se não quiser, a skin, tá? A gente já dá a premiação em dinheiro abatendo o valor de desconto que você venderia pra loja. Você, vamos dizer, você não vai dizer que você pega 1.200 reais dessa skin, que é mais ou menos 60%. Mano, ele dá pra você comprar um PC, uma placa de vídeo, cara. Um PC que roda o CS ali assim, FPS, cara. Entendeu? Então, cara, isso daqui é muito mais do que uma faca. É dinheiro de verdade, cara. Quem sabe que as 5 CS valem dinheiro, tá ligado? Então, mano, muito top, participe aí, convide os amigos agora. Quem não tava querendo participar por preguiça pra não gostar de Shadow, cara. Quero ver quem que não gosta de uma carambite. Todo mundo ama, né, Panal? É, cara, é simples. É só se inscrever no canal do Gui, passar o canal dele pros seus amigos, ver o canal secundário. É muito simples, cara. Convida aí, mano. Você, ah, não tem amigo. Cara, vai jogar um MM ali, convida os caras a participar do sorteio, cara. Vai jogar... Sei lá, mano. Tá jogando no GC, convida os caras. Vai no grupo do Face lá, convida os caras. Vai no grupo do WhatsApp lá, convida a sua avó. Compre o PC, por favor. Fazendo os caras CSs pra jogar aí, cara. É nóis, guys. É isso, então. E praticamente isso. Algum recado aí, Og? Não, só isso mesmo. Conto com a presença de todos aí no meu canal e no canal do Pandão e vamos crescer. Sim, e lembrando que o sorteio da faca vai ser feito ao vivo na minha live, dia que bateu a meta, tá, guys? Vai sair vídeo no canal do Gui, vídeo no meu canal, mas o sorteio vai ser feito ao vivo aqui na minha live. Beleza? Que eu voltei a fazer live agora. Tá fazendo a minha ambas, que vem top aí. Então, mano, participem aí, cara. É nóis, valeu. Ah, e lembrando, código amigo ativo aí, cara, no csgo.net. Utilizem aí, novos brindes chegaram aí. Tivela dia 11, muitos brindes top aí, cara. E é isso, valeu, falou, fui. Tamo junto, formulado na descrição. Valeu, galera. Valeu.